Transformação digital é modismo perigoso. O mercado adora conceitos genéricos e emocionais. No fundo, novos modismos são muito mais motivacionais do que práticos. Foram ótimos no passado, mas agora são grande risco em mercado disruptivo. Temos visto novos líderes aparecerem do fundo de garagens sem pedir licença a ninguém, rindo muito de quem acredita no modismo da vez. Transformação digital pode ser muita coisa e coisa nenhuma. Já vejo muita gente dizer que está na onda da transformação digital, pois trocou a capa do celular. Ou gente vendendo transformação digital no ônibus a dúzia por R$ 10. Se olharmos para o passado recente, veremos que as cooperativas de táxi não perderam para o Uber por causa das tecnologias. O Uber matou a gerência, controla processos complexos via inteligência artificial e administra pessoas através da reputação participativa às famosas estrelinhas. O Uber, assim, não é disrupção tecnológica, mas administrativa. Vivemos fenômeno raro na macrohistória, mudança de mídia que já provocou e provocará alteração disruptiva nos modelos administrativos da sociedade. Tudo que assistimos, é fato, tem apenas uma causa, o aumento de um para sete bilhões de sábios. O salto demográfico nos últimos 200 anos demandou e demanda novas organizações para atender a um sábio mais conectado e maduro que exige qualidade na quantidade. Transformação digital cria a ilusão do xarope para câncer de pulmão. A organização se ilude que continuará a mesma apenas colocando novas tecnologias. Não é isso que está derrubando mercados por aí. O que tem assassinado organizações tradicionais é o novo modelo administrativo via novas tecnologias. Cada organização deve se preparar para valer para esse inusitado choque administrativo. A receita sugiro criação de laboratório bimodal administrativo. A área bimodal 1 continua operando do mesmo jeito e promove apenas inovações incrementais ou no máximo radicais. E a área bimodal 2 experimenta o novo modelo administrativo com inovações para lá de disruptivas. Coloque esse cartaz aí urgente na parede da sua organização. Não é transformação digital, mas administrativa. Vou repetir. Não é transformação digital, mas administrativa. Nunca, jamais, de uma semente de cooperativa de táxi vai nascer um pé de Uber. Meu nome é Carlos Nepomuceno e este é o meu canal.